Olá, queridos filhos e filhas de fé, eu estou com a Fernanda, da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, que faz questão de gravar o seu depoimento. Fernanda, nos conte qual era a sua situação quando você me procurou. Boa tarde, Pai Francisco. Eu estava numa situação muito difícil, meu casamento de 10 anos, meu marido virou a cabeça de uma hora para a outra, pediu a separação, não queria nem me ver, o amor tinha acabado, e cada dia as coisas estavam ficando mais difíceis, e aí eu descobri que ele já estava com outra pessoa, e ele pegou as coisas e saiu de casa. Quando você me conta isso, eu começo a pensar assim, quando uma pessoa vive o que você viveu, 10 anos da relação, e a pessoa informar que não só que não te ama, que não te ama mais, mas informar que já está com outra, ou seja, anulou toda a história de vocês em detrimento a uma aventura. Nesse momento, a sua dor deve ter sido gigantesca, né? Ah, sim, Pai, com certeza, porque a gente era um casal muito unido, não tinha briga, então eu não entendi, eu não entendi o porquê, onde eu errei. Você me disse que antes de me procurar, você procurou outras pessoas, você não tinha encontrado solução para o seu problema, até então? Não, Pai, não, me procurei outra pessoa, me garantiu que ia desmanchar o que tinha que ser feito, que ele ia voltar, e nada disso aconteceu, me encontrou um valor absurdo, e depois ligou pedindo mais dinheiro, e não foi resto combinado, e as coisas só foram piorando. Quando você me procurou, fizemos uma consulta, e após a consulta, foi feito o trabalho. Conte para quem está nos acompanhando, o que aconteceu de lá para cá? Falhou um pouquinho a ligação, pode falar de novo, filha. Assim que eu fiz as obrigações, as coisas já começaram a melhorar, já começou a mudar. Ele já começou a aparecer em casa, já começou a mandar mensagem, e aí as coisas foram se transformando, e depois do trabalho, foi cada dia mais melhorando. Hoje você fez uma consulta a retorno comigo, contando também que vocês já estão bem, estão felizes, o que você pode falar para quem está nos ouvindo? Vale a pena procurar ajuda aqui conosco? Sim, Pai, vale a pena sim, e eu falo para as pessoas procurarem sim. O Senhor me garantiu que ele ia voltar, e ele voltou, e demorou um pouquinho, mas voltou que era o tema da espiritualidade, mas graças a Deus hoje a gente está bem, e eu agradeço o Senhor e a espiritualidade, e eu falo sim, procura sim. Tudo que o Senhor me falou aconteceu. Eu fico feliz, minha filha, por você ter buscado auxílio aqui, a espiritualidade ter te auxiliado, deixando claro que quando eu falo que me comprometo com a pessoa, eu vou até o final. Aqui não lhe foi pedido valores adicionais para que o trabalho fosse dar certo. Você fez um trabalho comigo, esse trabalho precisou de um tempo, esse tempo foi respeitado, a espiritualidade está trabalhando, e você hoje está feliz. Eu que agradeço a você pela confiança, e ao mesmo tempo quero lhe dizer, se futuramente você precisar de auxílio em uma outra situação, porque a vida é cíclica, hoje você teve um problema sentimental, talvez daqui 5, 6 anos você tenha uma situação financeira para resolver, ou espiritual, as mesmas portas que estiveram abertas, estarão abertas para você. Está bom, minha filha? A gratidão que eu lhe peço é que vibre boas vibrações para os meus filhos e todos que me servam, porque o que a gente planta nessa vida, a gente colhe, e eu desejo do fundo do coração ser sempre uma porta aberta para poder ajudar você ou qualquer outra pessoa, está bom, minha filha? Está bom, pai. Você que está nos assistindo, o meu WhatsApp é 11959204215, 11959204215, 11959204215, O meu Instagram é arroba pai Francisco Borges, e o telefone fixo do meu consultório é 0 operadora 11-3255-2005. Da mesma forma que ela conseguiu o auxílio, você também consiga. Entre em contato, eu sei que dentro da espiritualidade eu posso te ajudar. Axé!